Vocês estão curtindo 10 minutos de aquecimento pra copa. Esse é o BGLH, o gordinho da putaria. Hehehehe, meu mano pele tovique! Mete chumbo, filha da puta! Hehehe! É, cachorra da envolvência daquela que tão doidona. Vem aqui pra realenco e na treta se arreganha. Toma, 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 toma suas breganha. Toma, 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 vai! Toma na dieta, breganha. Toma, 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 toma suas breganha. Toma, 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 vai! Toma na dieta, breganha. Esse é o DJ LH, o braço das piranha. Piranha! Toma na dieta, breganha. Toma, 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 toma. Toma na dieta, breganha. Toma, 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 vai! Toma na dieta, breganha. Colar na dieta! Toma, 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 toma. Eu gosto, eu gosto da tapiroca Eu fico doidinha quando bota na minha jota Eu fico de quatro do jeito que você pede Me come gostoso, depois eu pago um boquete Eu já te falei que eu gosto de sentar Eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando sem parar Eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando sem parar Sentando cola do voo Tenta no cola do voo Tenta no cola do voo Tenta no cola do voo Ebbere to questo Traino louco do youtube Máquina de estourar musica na internet Tá no colo do... Tá no colo do... Tá no colo do... E aí, meu mano, velho do Tom Vick! Morte churro, filho da puta! Ela ficou de quarto, mexendo, ela olhou pra trás Quer ver o Paula? Bem-vindo Paula, bem-vindo Paula Quer o Paula? Quer o Paula? Bem-vindo Paula, quer ver o Paula? Quer ver mais? Quer o Paula? Bem-vindo Paula Ela e mesmo olhou pra trás Tô com o múmul mexendo E mesmo olhou pra trás Tô com o múmul mexendo Ela quer, ela quer Ela quer ver o pau lá dentro Ela quer, ela quer, ela quer ver o pau lá dentro Toda hora eu tô querendo, toda hora eu tô querendo Eu sou grito, o cara que mais estoura mostrando um verão Pode me tirar tudo que eu tenho Pode, pode, pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Sentou na sento na sento na sento na sento na pick play Sentou-nos senta la venta, sentou-nos sentou-nos veci e pre Posso, posso acabar de gozar, mas sua xerequinha Não deixa minha piroca amolecer Tudo bem sei que tá novinha, pepeca lisinha Muito cheirosinha, pronta pra fuder E também sei que a nossa foda vai entrar pra história Que a sua vida já pode acolher E quando tu me vê na pista, você tem duas piscadinhas Tu já pode ter certeza que eu quero te comer Iê, 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 iê Eu soube, xerequinha, vai ter xerequinha Minha nova minha, minha novinha Agora que é xerequinha, bota pra fuder Descansa xerequinha, come xerequinha Agora que é xerequinha, começa a fuder Descansa minha novinha, come minha novinha Agora que é xerequinha, bota pra fuder Tô no fundo e vê na pista, cê dá com uns piscadinha Tu já pode ter certeza que eu quero te comer Tô no fundo e vê na vez Cê dá com uns piscadinha, tu já pode ter certeza que eu quero te comer Te chamei, tu brotou Hoje é certo, vai sentar na pica, meu amor Eu liguei, convidei Vinte minutos e você chegou Você vem de quatro, trava a pica e vem, Kikam Agora já me envolvi Eu vou te comer Mete chuva, filha da puta Desde você que se ama e fuder Me arranha e come essa GD Obrigado Agora para e fica de quatro E parabéns para você que se ama e fuder Me arranha e come essa GD Obrigado Agora para e fica de quatro E parabéns para você que se ama e fuder Me arranha e come essa GD Obrigado Cê se avisa e fica de quatro Não tu fala mal, não tu paga pau, né mano? Esse apélito O cara que mais estoura a música no universo, né? O DJ do baile tá tocando E a menina escorreca Ela senta por cima gostoso Na sequência você te trepa Vem te trepa Sem te trepa Sem te trepa Sem te trepa Sem te trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência você te trepa Ela senta por cima Ela senta por cima gostoso Eu santo rebolando, chamando seu nome Tubo subo rebolando, chamando seu nome Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota